Jair Adi Hare Krishna, Hare Boa. Eu coloquei aí no quadro um verso do Srimad Bhagavatam. É o verso 34 do capítulo 9 do canto 2 do Srimad Bhagavatam. Ó Brahma, tradução do Estila Prabhupada. Ó senhor Brahma, tudo que parece ter algum valor, se não tem relação comigo, comigo Krishna, né? Se não tem relação comigo, não é real, não tem realidade. Fique sabendo que esta é a minha energia ilusória, ou seja, a maia, né? Fique sabendo que esta é a minha energia ilusória, esse reflexo que parece estar na escuridão. O Srimad Bhagavatam questiona o que é o conceito maia. O que para nós parece ser a correta interpretação do meio ambiente, na realidade, não é. O significado e o propósito de todo incidente, de tudo que acontece, é conhecido apenas por Krishna. Muitos eventos harmonizam-se juntos e ocorrem com o único propósito de serví-lo. Mas quando existe um interesse separado e localizado, ocorre um conflito. Interesses imperiais e universais, diz Sri Dharamaharaj, chocam-se com os interesses provinciais e locais. Atexu Abjad. Somente ele, Krishna, né? Somente ele, por qual propósito o capim curva-se? Somente ele sabe por qual propósito o capim curva-se? Como o vento corre para esse lado e não para aquele, todos esses movimentos ocorrem juntos em harmonia para ele. E ainda assim, atexu Abijanatha, Swaratha. Ele não é responsável por nada, nem por ninguém. O significado universal de todo evento e incidente, se continuasse a lidar a Maharaj, mesmo o movimento de uma folha de grama, é todo. Todo destinado e todo significado é para o absoluto. Tudo contribui para a absoluta satisfação de Krishna. Este é o significado da frase desse verso que está aí no quadro. Atexu Abijatá, Artá, significa universal. E qual é o significado de todo o movimento? É que tudo existe para o absoluto universal. Este fluxo absoluto corre em direção da satisfação de Krishna. Entretanto, tal compreensão não é possível pelas divas superficiais. Pelas divas superficiais, pelas pessoas ou almas superficiais. As divas não podem compreender ou conceber o verdadeiro significado de tudo. As divas obterão uma diferente impressão das circunstâncias e incidentes, mas isso é apenas superficial. E isto é maia. Não podemos interpretar por nossas próprias maneiras as razões para um terremoto ou uma tempestade. Ou quaisquer outras coisas. Mas estas interpretações advêm de nossos interesses locais. O verdadeiro significado está oculto. E é sobre esta base que estamos andando e executando tantas atividades. Todas as nossas opiniões, diz Sri Dara Maharaj, advêm do plano dos interesses locais. Então, abandonemo-as. Ele cita esse verso 66 do capítulo 18. E diz a tradução assim. Mostra uma tradução mais coerente com um conhecimento mais elevado. Abandone seus interesses locais e relativos, porque dharma são elementos locais e relativos, né? E adentrem na corrente do interesse universal e absoluto. Isto já está nos convidando para abandonar os dharmas, ou seja, esses interesses locais, e entrar, participar da corrente do interesse universal e absoluto, confirma Sri Dara Maharaj. Ele vai até a segunda linha do verso. Sem compreender o real significado, disse Sri Dara Maharaj, tudo o que sentimos e compreendemos é uma interpretação equivocada do meio ambiente que nos cerca. Isto é maia. Nós negligenciamos o interesse universal e, a partir de uma visão local, interpretamos. Oh, isto é para este propósito. Ah, isto é para aquele fim. Mas esta é uma visão local. Tudo o que concebemos, sentimos, confiamos e acreditamos, não estão em consonância com o significado universal. Isto é maia. Mesmo nossas crenças, disse Sri Dara Maharaj, estão dentro do reino de maia. Por isso que ele falou o verso, observar a dharma para Itchajá, que dharma também são religiões, crenças, né? Abandone essas crenças. Mesmo nossas crenças estão dentro do reino de maia. Nossas concepções não têm valor para o interesse do absoluto. Não têm valor para o interesse do absoluto. O que compreendemos com interesses locais, nós não encontraremos se compreendermos através da visão universal. Sri Dara Maharaj diz, nossa doença de interesse e conceitos locais, essa doença será removida e curada quando vermos que tudo destina-se a Krishna. E quando tomamos-nos unos com o seu interesse absoluto. Nós temos que ser uno com Deus nos seus interesses absolutos. Nós temos que compreender que tudo, tudo destina-se a ele. Enquanto não houver essa compressão, nós estamos vendo aqui pelas explicações maravilhosas de Sri Dara Maharaj. Enquanto não tiver essa compressão, nós estamos envolvidos com o nosso interesse pessoal, nosso interesse separado. Maia, ma significa não, e a significa aquilo, aquilo que não é. Aparentemente, algo parece ser, mas na realidade não é. Isso chama-se maia. Em tal plano de Sri Dara Maharaj, nós eliminamos o interesse do infinito e insistimos em interpretar as coisas de acordo com nossos próprios interesses egoístas. Desta maneira, ignoramos a infinita presença, a posição e o nosso dever de serviço absoluto. Isso é maia. Se o guru é genuíno, disse Sri Dara Maharaj, limpar suas fezes e urina elevará espiritualmente muito mais do que adorar deidades. Olha só, eu vou até repetir aqui a frase de Sri Dara Maharaj. Se o guru é genuíno, limpar suas fezes e urina elevará espiritualmente muito mais do que adorar deidades. Para obtermos a compreensão correta, para ocupar-nos mais seriamente em serviço devocional, o ouvir, o escutar é necessário. Ouvir apenas por ouvir é luxúria, mas ouvir para nos comprometer é o correto ouvir. O mestre chama o discípulo, Oh, você por favor, me traz um copo de água. Mas o discípulo permanece sentado e morro. Esse tipo de ouvir não deve ser praticado. Disse Sri Dara Maharaj, existe um ditado entre o grupo dos sarrajos, os mentirosos, hipócritas, falsos, né? O ditado é o seguinte, Gurudeva pediu um copo d'água, mas eu estou ocupadíssimo em Harinama. Não, Gurudeva, eu não posso servir, estou ocupado em Harinama. Isto é auto-enganação. Especialmente no começo, a importância deve ser considerada pela urgência. Sadhu Sangha, a associação com santos e Nama Kirtan, a meditação nos nomes sagrados de Krishna, são importantes. Nama Kirtan sempre foi recomendado, mas nunca sem a associação de um verdadeiro Sadhu. Sadhu deverá ser da mais alta e superior qualidade de devoto. E Sadhu Sangha significa serví-lo. Sangha, associação, não significa direta associação corpórea, mas Sangha é possível através da atitude de servir. Atitude de servir, disse Sri Dara Maharaj. Nunca por espírito de desafio, ou de ouvir sentado à toa. Sangha significa Satsanga, associação positiva. E ele, e ele larga aqui um outro verso, dizendo assim, sem autorização, tradução, né? Sem autorização, tradução de Sri Dara Maharaj. Sem autorização do mestre espiritual, até mesmo visitar lugares sagrados será condenável. Existem seis tipos de associação com o Sado. A mais elevada associação só é possível com a atitude servil. De outra maneira, não existe Sangha. Baixa associação só pode ser obtida através de serviço. Através de associação adequada, a qualidade de nosso serviço será incrementada. Então, Sado Sangha, Sado Seva, é da maior importância. Se Dara Maharaj segue a Godi Yamate, enfatiza a importância de Sado Sangha, serviço ao Sado. O que quer que você faça sob comando de um devoto elevado, irá através dele. Seguramente conectá-lo com a mais elevada concepção do absoluto. O que quer que você faça, faça com tal conexão do plano superior e cumpra as suas ordens. Ele, Sido Amaharaj, faz outra observação. Nós tivemos a experiência de um irmão espiritual, um irmão espiritual dele, Sido Amaharaj, um sarinhaça que, abandonando a ordem e o compromisso de seu Gurudeva, foi para o local sagrado de Badarik, Badarik Ashram. E o nosso Guru Maharaj o puniu por isso. Olha bem, ele era um saneado e foi punido. Pudemos ver, então, que sem a autorização do mestre espiritual, até mesmo visitar o lugar sagrado será condenável. Sem Sado Sangha não podemos nos conectar com um nível mais elevado. Consequentemente, mesmo o cantar de Santo Nome, nunca poderá ser, vai Kuntanam, o nome transcendental. E aí ele fala mais um verso do Srimad Bhagavatam. Atasri Krishna Namadi Nabhavet Grahiyan Indriyaha Sevomukeridivado Sayan Eva Aparityadha Perdão, eu disse que é do Srimad Bhagavata, mas é do Bhakti Rasa Mirta Sindhu. Tradução, desta maneira, Desta maneira, tradução desse verso que foi citado por Sridhar Maharaj, Desta maneira, a necessidade universal é aprender a adquirir o espírito de serviço. E isto está explicado no Nama Bajan ou qualquer Bajan. Tal coisa será de grande ajuda para você. Sridhar Maharaj diz, A todo momento você deve estar atento. A todo momento você deve estar atento, ligado, esperto. Eu estou colocando as palavras aqui para atento. A todo momento você deverá estar atento para as necessidades imediatas. I-me-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Não é necessidades futuras. Nós não sabemos as necessidades futuras. Diva indica a língua. Diva indica a língua. E Namaji indica, significa os Nama, Rupa, Guna e Lila. Sobre a língua, o nome do Senhor, Nama, irá surgir dentro dos olhos, sua forma, Rupa, no íntimo de sua mente, suas qualidades, Guna, e no coração, seus passatempos, Lila. Tudo isso descerá até você, e tudo isso descerá a você, quer dizer, haverá revelação. Se você e todas as coisas relacionadas a você estarão conectadas com aquele Vaikunta Tatua, com aquela realidade transcendental. Não é uma simples questão de aumentar a quantidade, mas a qualidade deve estar presente. Para existir verdadeira Bhakti, disse-lhe Dara Mahraj, para existir verdadeira Bhakti, Sevo Mukha e Sevoa pressupõem rendição. Estes todos pressupõem Sado Sanga, e todos juntos originam-se da associação de um Sado. A partir de uma direção positiva, isso tudo pode vir até nós. Por isso devemos ser gratos a esta fonte positiva. O Senhor está lá, mas... Mas Ele está vindo através de seus agentes. O Senhor está lá, mas Ele está vindo através de seus agentes. Por isso seus agentes, ou Sados, né, representantes devem ser bem-vindos e tratados apropriadamente. Estou dizendo bem devagar para a gente entrar, para a gente introjetar isso dentro do nosso cérebro e da nossa mente. Deve ser apropriadamente. O que quer que possamos coletar para a nossa energia, devemos devotar através do Sado e Shastra? Sado e Shastra são nossos dois amigos a todo momento. Sidera Maharaj cita seu Guru aqui, Bhakti Siddhanta, né, diz assim, Meu Guru Maharaj, Sala Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, Um dia explicou o que é Sado e o que é Karma. Então, ele continuou a explicar que, se um Sado ou Guru ordena, traga-me uma flor, mas quando você traz flor, ele diz, não, não, traga-me um pouco d'água, e você contesta, não, o Senhor pediu-me uma flor e eu trouxe, Por favor, aceite essa flor. Isto será Karma, atividade kármica. O Sado é livre. Olha essa frase de Siddhara Maharaj. O Sado é livre. Empurrar, entre aspas, sobre ele, seus pedidos anteriores, será Karma. A todo momento, ele é livre. Por isso, seguir seus desejos e odes do passado, será Karma. A todo momento, você deve estar atento, na expectativa das necessidades imediatas do Guru. Esse é um texto maior ainda, mas eu só vou encerrar com uma pequena, outra pequena informação de Siddhara Maharaj. No campo de batalha, ele está fazendo uma analogia com militares, no campo de batalha, se o general ordena ao exército, marchem para este lado. Então, após ter noticiado sobre as circunstâncias, terem mudado, ele diz, não, vem por este outro caminho. Então, os soldados não obedecem, contestando, não, você já nos ordenou ir nesta direção. E ele diz, o canista de Kari não conhece o espírito, a essência, e por isso não pode conectar-se com a substância viva. Similarmente, Sada e Guru sempre são livres. E suas ordens podem ser dadas desta maneira. Não é que devemos ficar estaticamente presos às suas primeiras ordens, pois eles são dinâmicos e independentes. Ao ser requisitado para fazer um serviço particular, um discípulo disse para nosso Guru Maharaj, eu preciso saber qual é o meu programa, pois estou esperando pelo menos uma semana. Contudo, Shilaprapada, Shilaprapada e Shilabaktsidanta, explicou, mas eu recebi a ordem somente há cinco minutos atrás, como poderia ter-lhe informado antecipadamente? Então, isso não é matéria morta. Eu ia encerrar, mas vou até o fim aqui, esse texto meio grande aqui, mas muito interessante de ser da Ramaharaj, que segue dizendo, obviamente, os iniciantes não serão capazes de aceitar isso. Eles receberão suas instruções específicas, tal como é dado a uma criança o dever de praticar a escrita do alfabeto, A, B, C. Esse é um estágio particular, mas então será ensinado como formar palavras usando aquelas letras de uma certa maneira. Em breve, a todo momento, ele estará usando as letras de muitas maneiras, de acordo com as necessidades do texto. A ordem pode vir como tomar o ditado, escrever isso ou aquilo, simplesmente repetir o A, B, C, não é suficiente. Assim, no começo da vida devocional, o estudante é ordenado, faça isto, faça aquilo, mas quando alcançar a conexão com a substância viva, ele estará preparado para receber uma nova ordem e poderá segui-la com toda habilidade. Siddharth Maharaj diz, quando eu estava em Vindaravana, eu tive o desejo de encontrar-me com um sado, que era muito famoso, respeitável, Siddharth Baba Ji daquele lugar. Eu tive a chance de ficar com ele por uns poucos dias, mas meu senhor propada, após ter circumbulado Vraja Mandala, disse-me que ele era um kanista de Kari, ou seja, um neófito. Ele explicou que aquele Babaji estava apenas copiando como um estudante o que era conhecido como práticas de um sado. Ele estava seguindo a direção estereotipada. Ele estava cantando os nomes de Krishna, fazendo madukari, jejuns, lendo shirmar Bhagavata e executando os vários deveres formais recomendados pelos iniciantes. Entretanto, ele não estava obtendo contato com algo vivo. Ele estava simplesmente passando por um treinamento. Ele estava simplesmente seguindo a fase de treinamento. O objetivo espiritual, o objetivo espiritual, o resultado vivo, virão por trabalhar sob a direção de um Gurudeva, que já é membro daquele plano. As forças armadas, quando os novos recrutas estão em período de treinamento, eles são requisitados a fazer algo repetidamente. Faça isto, faça isto, faça isto. Então, eles se ocupam em si mesmo desta forma. O kanista de Kari não conhece o espírito, a essência, e por isso ele não pode conectar-se com a substância viva. Ele, entretanto, está na vida preparatória de devoto e deverá repetidamente enganjar-se naquelas práticas. De qualquer forma, eu já tinha ido ver aquele babadi duas ou três vezes anteriormente. Eu sentei lá silenciosamente, ele tinha muitos discípulos que o respeitavam muito, com dois ou quatro deles em pé ao meu lado. Ninguém disse nada para mim e ele não pôde ver que eu pertencia a Gol Diyamati. Eu fiz o máximo para escondê-lo. Em uma ocasião, eu vi que... eu vi... que eu vi... perdão, em uma ocasião que eu ouvi era o dia sagrado de Nehriya Chatur Das e havia começado uma leitura de Shirmar Bhagavata. Ele recitava e às vezes comentava sobre várias coisas. Eu mantinha minha atenção sobre suas atividades, movimentos, etc. Entretanto, o observava como se eu estivesse vendo Guru Maharaj mostrando-me a natureza daquele babadi. Após dois ou três dias, cheguei à conclusão que aquele homem estava dando o melhor de si para elevar-se desse plano para cima. Mas nosso Guru Maharaj havia decidido... descido. Mas nosso Guru Maharaj havia descido daquele plano e tinha um programa vivo com a capacidade de preencher a vida. Ele não pertencia a este mundo, senão que tinha vindo do mundo espiritual com alguma ordem. Nosso Guru Maharaj havia vindo com algo positivo. para dar ao mundo. Ele tinha alguma ordem e plano. Vão e executem. Sob minha guia ou sob a guia de um verdadeiro Acharya, o que quer que façamos terá mais valor que a nossa leitura independente do Shirmar Bhagavan. Disse ele da Aramagharaj. Vou repetir. Sob a guia de um verdadeiro Acharya, o que quer que façamos terá mais valor que a nossa leitura independente do Shirmar Bhagavan. Mas aquele Babaji estava dando o melhor de si para seguir o que é recomendado nas escrituras. Podemos ler sobre Rupa Sanatana e outros e consequentemente ter alguma ideia como praticar aquilo. Contudo, essa será uma prática da teoria. Isso foi recomendado. Deixe-me praticar todas estas coisas e então obterei os resultados como eu desejo. Aquele que segue desta forma é um canista adikari. Mas o objetivo espiritual desejado e o resultado positivo virão por trabalhar sob a direção do Gurudeva ou Sado que já são membros daquele plano. E isto não será teórico mas prático. A diferença existe na necessidade prática. Dessa maneira também disse Lidara Maharaj cheguei à conclusão que já havia sido confirmada por Guru Maharaj que aquele Babaji era um canista adikari. A preparação para uma batalha real tem mais valor que estar lutando em uma batalha simulada em um período de treinamento apesar de uma batalha simulada ser tão parecida quanto uma batalha real. Quando os soldados no campo de batalha real deparam-se contra as necessidades mais simples que não há de lutar como a de limpar a selva montar acampamentos fazer caminhos etc. Isto terá mais importância que praticar a luta em circunstâncias pacíficas. Obviamente a posição do general do Guru Deva é tudo. Importante ele deve ser real e não um impostor ou imitador. Se um sado Guru Deva é genuíno limpar suas fezes e urina irá purificar muito mais que adorar deidades. E isto é pelo fato de que tal atividade e isto é pelo fato de tal atividade ter uma conexão prática. Por isto sobre a guia do verdadeiro Acharya o que quer que façamos será mais terá mais será mais perdão é me perdi aqui por isso sobre a guia do verdadeiro Acharya o que quer que façamos seja cozinhar cuidar das vacas serviços pessoais ou tantos outros deveres terá mais valor que a nossa leitura independente do Shirmara Bhagavata. Isto é possível porque o Acharya está de fato praticando a vida espiritual e ele tem sua missão para cumprir e se puder ajudá-lo isto terá isto trará trará elevados resultados de evolução espiritual para nós e serem com tal moeda não por alguma coisa grosseira. Hare Krishna não por alguma E aí